Todo mundo pensava a mesma coisa. Filtros são filtros. É isso aí. Mas então percebemos. Tempo trabalhando é dinheiro ganho. E tempo parado é dinheiro perdido. Foi por isso que criamos os filtros e fluidos CAT, com um design inovador para resultados superiores. Então, qual é a diferença dos filtros CAT? Vamos olhar no detalhe. É importante que você saiba uma coisa. Os filtros CAT foram projetados por especialistas para que você aproveite ao máximo o seu equipamento CAT. Trabalhando com especialistas em filtros, nossos engenheiros de componentes criaram inovações únicas para proteger o seu equipamento. Nossos rigorosos testes de laboratório vão muito além dos padrões da concorrência e tudo é fabricado com uma confiabilidade sem igual. Em tudo o que fazemos, trabalhamos para que você obtenha resultados reais. Estamos falando de menos contaminação. Pode ter certeza. Menos desgaste nos componentes. Menos desgaste mesmo. E injetores de combustível com vida útil de até 45% mais longa. E o que isso significa para a sua operação? Até 4 mil horas extras de trabalho antes de uma revisão geral para reparos e até 80% menos custos por hora com injetores. Vale a pena confiar no design do sistema. Assim como você confia que o carregador original do seu telefone funciona melhor do que aquele alternativo comprado na rua. A questão é, todo o trabalho extra, as fibras em espiral, os espaçadores em acrílico, não são simplesmente uma forma de gastar um pouco mais. Eles servem para ajudar o seu equipamento a trabalhar mais e gerar menos custos. Essa é a verdadeira diferença. E é uma diferença que realmente importa. Seja com filtros ou fluidos CAT, o seu revendedor CAT está pronto para lhe dar aquela força. Agora você sabe a diferença, o que já é meio caminho andado.